Vai de 5.23, 5.5 Olha a dupla Olha a dupla 51.64, dupla de frente Mívia Por acaso na escola que ainda tenho aulas Vim ao 64 passar ao 1.10 E depois fui com Foi às 3.30 Para ir às 4.17 Não foi, foi outra Ech... Ok... Hum, hum. Hum, hum. Amém. 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 Amém.